No ar mais uma promoção Credicard Mastercard, presta atenção, a partir de agora, nessa promoção que está rolando na papelaria Estela em Campinas, você pode comprar com o seu Credicard Mastercard com preço à vista, ou seja, usa o seu Credicard para comprar, eu vou dar os preços aqui, você não vai acreditar, já estão bons, ainda mais com o Credicard Mastercard, como eu disse, a papelaria Estela fica em Campinas e se você não comprou material escolar, é a sua chance, tá? Vem cá, vamos começar aqui ó, fita da 3M é a fita mágica que você conhece, tá? A qualidade 3M que você também conhece por 6.800, o rolinho, olha aqui ó, 6.800, certo? Aí caderno, desculpa, derrubei, derrubei, caderno, se você é daqueles que estuda bastante, tem um caderno legal, são 10 divisões, 200 folhas, da Tilibra, sabe quanto? 4.800, tá barato, hein? O que que é? Você não gosta de estudar muito? Não tem problema, tem outro caderno da Tilibra, que legal pra você que não gosta de estudar muito, são 100 folhas, certo? Tilibra, o preço desse caderno aqui, 2.600 cruzeiros, tá bom ou não tá? Aí você quer encapar seu caderno? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, mostra aqui ó, Max Cola pra você, né? Encapar o seu caderno, é de PVC, certo? Você escolhe a capa que melhor for com a tua cara e coloca no seu caderno, sabe quanto, Metro? 800 cruzeiros, o Metro, tá baratão, né? E o que é melhor, hein? A Credicard tá te dando um presente, comprando aqui na Papelaria Estela, em Campinas, com seu Credicard Mastercard acima de 60 mil cruzeiros, o Credicard te dá um presente, esse boné aqui ó, lindão, certo? Anota aí, Papelaria Estela, até 22 de fevereiro, de segunda a sábado eles estão te atendendo aqui, o endereço é Rua Lusitana 960, no centro de Campinas, tem estacionamento, chegou, parou, o telefone pra qualquer dúvida é 324100. Com Credicard, todo mundo quer você.